Música Esse vídeo que vocês acabaram de ver Essa fumaça aí Agora eu acho que vai acabar Porque eu consegui correr lá na casa De onde saia a fumaça Por sorte eu encontrei o caseiro E o problema é que ele queimava folhas de eucalipto Então isso ocorria todo mês Um cheiro insuportável Um cheiro muito forte, sufocante Então a princípio ele concordou em não fazer mais isso Então vamos aguardar Porque se continuar Agora a gente já tem o número 296 na Rua dos Franceses Até que enfim E aí E aí